A Copa do Mundo de Futebol Feminino da França começa em uma semana. E 18 das 23 jogadoras do Brasil recebem o Bolsa Atleta. A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2019 está marcada para 9 de junho na França. A seleção brasileira disputa a primeira fase no Grupo C, ao lado da Austrália, Jamaica e Itália. Até 1979, uma lei brasileira proibia que mulheres jogassem futebol por ser um esporte masculino. Hoje, 40 anos depois, as meninas do Brasil estão entre as melhores do mundo. Mas o esporte feminino ainda sofre reflexos dessa exclusão. O pouco incentivo e a falta de patrocínio são os principais obstáculos. Diferente dos homens, as jogadoras precisam contar com o benefício do governo para se manterem em campo. É o Bolsa Atleta, o maior programa de patrocínio individual no esporte em todo o mundo. Todo mundo sabe que, às vezes, futebol feminino, em alguns clubes você não é tão bem remunerada. Então, vem o Bolsa Atleta aí para ajudar com que a gente possa comprar chuteiras, com que a gente possa comprar suplementos. E, principalmente, no início da carreira, o Bolsa Atleta ajuda muito, porque muitas vezes a gente não recebe salário ou é muito pouco. Então, isso não ajuda a gente se manter indo para os treinamentos. Na seleção convocada para a Copa do Mundo, 18 das 23 atletas recebem o Bolsa Atleta, um investimento de 576 mil reais ao ano. 14 meninas são da categoria olímpica, uma é da categoria internacional e três atletas são da categoria nacional. Desde 2005, quando foi criado, o Bolsa Atleta já concedeu 1.103 bolsas para 450 atletas, totalizando um investimento de mais de 18 milhões de reais. Esse recurso é destinado diretamente para o atleta, para que ele possa, de fato, investir onde ele entende que é melhor para a preparação esportiva dele. Eles conseguem, a partir disso, desse suporte, se programar e conquistar ainda melhores resultados para frente. Atualmente, são seis as categorias de bolsas oferecidas pelo Ministério do Esporte, que variam entre 370 reais e 15 mil reais por mês. Nos ajuda a comprar os materiais que a gente precisa. Eu falo em relação ao futebol, chuteira, caneleira, as roupas. O que mais nos ajuda hoje é o do Bolsa Atleta.